Não podemos esperar que o relatório da Prodoria de Justiça nos mostre outra coisa que não os problemas da administração pública que é preciso resolver. Retirar daí lações maiores sobre os serviços públicos seria inútil porque é suposto este relatório ser um olhar precisamente sobre os problemas e ajudar-nos a ter foco sobre aquilo que é preciso melhorar. Posto isto, reiterada menção a determinadas áreas é muito preocupante. O facto da morosidade na administração pública, da falta de articulação entre serviços públicos e da comunicação com os cidadãos serem três preocupações reiteradamente mencionadas diz-nos que é preciso mais e melhor administração pública, é preciso mais e melhor serviços públicos, no fundo é preciso mais Estado, porque é mais Estado que pode permitir, garantir um efetivo acesso a direitos. Sete questões breves que gostaríamos de mencionar sobre as quais achamos que é preciso ter atenção àquilo que é dito pela Provedora de Justiça. Número 1, a segurança social. Está identificada como uma das áreas onde a modernização não chegou. Os atrasos, as dificuldades no acesso aos serviços da segurança social são um obstáculo efetivo a direitos sociais básicos e, muitas vezes, à proteção social, no caso do Centro Nacional de Pensões, que é um dos serviços identificados, pode levar a atrasos muito significativos na atribuição ou no recálculo de pensões. Número 2, violência doméstica e, em particular, é apontada a relação entre o Iru, que deveria disponibilizar fogos para arrendamento a baixo custo, e as entidades que lidam com as vítimas de violência doméstica, com o Estatuto de Violência Doméstica, que faz com que estas vítimas não tenham muitas vezes acesso a estas casas como o protocolo prevê. Número 3, o serviço a estrangeiros, as demoras na aceitação de manifestações de interesse, também os processos de nacionalidade em que o prazo médio para a análise global dos pedidos é em regra superior a dois anos. Número 5, habitação social e, sobre isto, não tenho que repetir a situação que todas e todos conhecemos e que o relatório nos dá conta. Número 6, as demoras nos atestados multiusos, também é uma matéria que foi muito aqui tratada na Assembleia e que a Provedora de Justiça vem reiterar como um dos grandes problemas. Número 7, e termino com isto, uma das razões pelas quais Portugal continua a figurar nos rankings de direitos humanos e não pelas melhores razões, a questão das faltas de condições dos centros educativos, dos centros temporários de acolhimento e, sobretudo, dos reclusos em Portugal, falta de acesso à saúde, falta de regulamentação de apoio social e económico, falta de medidas de reinserção social, de formação profissional, sobre tudo isto precisamos de um olhar mais atento. Muito obrigada, Sr. Presidente.